Dando continuidade à cerimônia, para ouvirmos uma breve saudação, passaremos a palavra para o Sr. Eduardo Saron, diretor-superintendente do Instituto Itaú Cultural. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui presente no lançamento do Observatório de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Ministra Ana de Holanda, que agora tem que nos deixar, prazer, parabéns, parabéns pela iniciativa. Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa, de fato e de direito. Muito bom, muito bom saber. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em convergências. E nessa data tão importante, nessa casa tão importante, nós nos encontrarmos com o Diário Oficial declarando de direito a criação da Secretaria de Economia Criativa é uma felicidade para todos, sem dúvida. É com muita alegria que eu faço parte dessa mesa, uma mesa tão especial, de parceiros tão importantes, de dimensões tão emblemáticas para a construção do nosso país. E o Itaú Cultural, que tem o seu observatório, o Observatório de Política Cultural, já há cinco anos, fez questão, e nós estamos há algum tempo já conversando com a Secretaria de Economia Criativa, fez questão de dar a sua contribuição, ser um dos parceiros e também aprender neste processo que agora fica muito mais orgânico. O ministro Gil deu os grandes primeiros passos para a Constituição de métricas, de números, de sérios históricos a respeito da economia e da cultura e da cultura e economia do nosso país. Uma belíssima parceria na época com o IPE e o IBGE, também fazem parte desse conjunto de parceiros que a secretária também está articulando. E agora a gente vê a ministra Ana de Geolano dando continuidade efetiva a esse trabalho, na medida que dá efetiva organicidade a esse projeto. Não há dúvidas que, se nós precisamos e se nós queremos que a cultura avance ainda mais, que ela tenha, de fato, políticas públicas sólidas, perenes, e políticas públicas que não sejam de governos, mas de Estados, é fundamental que a gente tenha construção de métricas, tenha dados e tenha, acima de tudo, séries históricas sobre, afinal, qual é o papel, o impacto, a dimensão do mundo da cultura, sobre todos os aspectos. Não só sobre o aspecto da diversidade, do simbólico, do econômico, mas também sobre o aspecto dos outros ministérios que compõem a Esplanada, sobre o aspecto das outras organizações que convergem energia para fazer cultura nesse país. Então, participar efetivamente através de dois projetos, na Constituição, do Observatório e nos seus projetos que ele vai encaminhar a partir de agora, para nós, do Itaú Cultural, é uma honra. e nós temos certeza que, não só podemos contribuir muito com este projeto, mas também vamos aprender muito com este grande programa. Parabéns, secretária Cláudia Leitão, eu acompanhei aqui, como um observador privilegiado da sua luta para formular, junto com a sua equipe, seis ou sete, também empenhadíssima, sei das viradas de noite, viradas de fim de semana, perda de namorados, mas sei que isso fez com que nós tivéssemos hoje um dia muito especial. Parabéns a todos, espero que seja só, como bem disse a ministra, um primeiro de uma série de grandes passos para que a gente, de fato, tenha o mundo da cultura cada vez mais forte, como nós merecemos. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos a presença da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco e a presença da representante da Universidade de Pernambuco. Dando continuidade à cerimônia, para ouvirmos uma breve saudação do senhor professor Marcos Formiga, diretor do presidente do Centro Internacional Celso Furtado. Inicialmente, eu queria saudar a mesa em nome da secretária de Economia Criativa, a senhora Cláudia Leitão, e a todos os parceiros que compõem essa solenidade de lançamento do Observatório Brasileiro de Economia Criativa. Fundação Itaú Cultural, SEBRAE, o diretor que nos hospeda, Paulo Sérgio de Carvalho, a decana das Pró-Reitoras, aqui representada pela Universidade da Bahia, meu colega do CNPq, Guilherme Melo, e a presidente em exercício do IPEA, a senhora Vanessa Petrez. O Centro Internacional Celso Furtado tem muito a ver com essa iniciativa. Como todos nós, mais a comunidade cultural brasileira, que é representada pelos estados, pelos municípios, pelos órgãos federais e privados, perceberam que desde o início, desde a apresentação do diretor do Ministério, observatório, vocês viram o nome do nosso patrono Celso Furtado citado. Ora, como uma das ações do próprio Observatório, vide o ciclo de colóquios, Celso Furtado, sobre cultura e desenvolvimento, e, especialmente, eu agradeci na passagem, mas quero aqui de público, as citações feitas pela própria ministra Ana de Holanda ao professor Celso Furtado e à nossa diretora Rosa Furtado. Há 25 anos, Celso Furtado fez essa conexão, cultura e desenvolvimento. Elas são inseparáveis, mas era preciso que alguém, com a autoridade intelectual e moral do mestre Celso Furtado, para fazer isso de uma maneira muito convincente. E como um furtadiano estudioso do meu mestre, e quem tive a oportunidade também de ser amigo, eu presenciei, secretária Cláudia, aquele célebre discurso de posse do ministro Celso Furtado no Ministério da Cultura. E, como observador ou leigo na área, eu jamais vi um pronunciamento tão pertinente para mostrar a importância da cultura e a falta de atenção que nós, sociedade brasileira, incluindo o próprio governo até então, pouca atenção tem dado ou dava ao setor. Não é por falta de história. Capanema foi um ministro histórico, onde fez muito mais pela cultura do que pela própria educação. Era o lado que ele gostava como ministro. Mas eu preciso da chegada do Celso Furtado ao Ministério da Cultura para que esses cenários fossem desenhados de maneira definitiva. Eu fui ao site da secretaria e fiquei muito feliz com a qualidade do documento. E, mais uma vez, o nosso patrono é citado desde a abertura do documento e em algumas passagens. Exatamente porque, como foi dito, a secretária tem à mão o livro do professor Celso Furtado, que mostra exatamente esse registro das relações entre desenvolvimento e cultura. Então, estamos aqui para dizer, somos parceiros desde o primeiro momento. O Centro Celso Furtado tem a responsabilidade maior de ser uma espécie de think tank, uma casa de pensamento, e, nisso, se aproxima muito das funções básicas aqui definidas para a própria secretaria e para o seu próprio observatório. Queremos dizer que a sede é no Rio, mas tem uma representação da diretoria de todo o país. Eu mesmo moro aqui em Brasília, mas, eventualmente, estou no Rio para as atividades do centro. Funciona fisicamente no edifício do BNDES, no subsolo do BNDES, na Avenida Chile, no Rio de Janeiro, e temos como patronos o próprio BNDES, que nos abriga, a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. Esses seriam os patronos institucionais. Os que desejam se inscrever podem se dirigir através de uma mensagem eletrônica ao site do nosso centro e a diretoria, nas reuniões que fazem ao longo do ano, homologam os nomes daqueles que desejam se tornar sócios do centro. Então, queremos reiterar aqui a nossa saudação e boas-vindas à secretaria, finalmente instalada, ao observatório, brilhantemente hoje lançado ao ar, e há certeza de que essa parceria transformará esse conceito ainda pouco trabalhado de cultura em algo cotidiano. E numa época especial, onde a era do conhecimento, depois da era da aprendizagem, da era da informação, ela vem com muita força, com inovação e criatividade. E para quem gosta de economia, e recebemos aqui a boa notícia de que o IPEA, junto com o IBGE, está cuidando de tentar quantificar esse produto cultural, eu chamo a atenção que esse é o paradigma que levava em conta o PIB de bens e serviços econômicos. Mas o novo paradigma inclui também o que se chama, não mais economia da escassez, quando se relacionava a esses fatores aqui explícitos, mas sim a outros fatores que terão de ser considerados, o chamado intangível. E o ato de criação cultural é, por sua própria natureza, com todo o seu valor simbólico, um ato, um bem intangível. E a essa intangibilidade com as novas tecnologias da comunicação e da informação e a criação de redes em sistema colaborativo, vão definir o cenário de como melhor tratar a cultura neste país. Parabéns a todos e muito obrigado pela atenção. Agradecemos a presença dos representantes da Universidade Federal do Goiás, do Conselho Federal de Economia e do Conselho Regional de Economia. Dando continuidade à cerimônia, para ouvirmos uma breve saudação, passamos a palavra para a senhora Ana Maria Magne Coelho, gerente da Unidade de Atendimento Coletivo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Nacional. Foi? Bom dia a todos. Secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura, Cláudia Leitão, professor Paulo Sérgio de Carvalho, presidente aqui da INAP, e a cada um de vocês, trago primeiramente um abraço muito caloroso do nosso presidente, Luiz Barreto, que não pôde estar aqui nesta manhã, mas que me incubiu da missão de representá-lo e de aqui verbalizar a força que o Sebrae tem nessa tarefa de contribuir para a construção de um modelo brasileiro de economia criativa, que considere a nossa diversidade cultural e a força empreendedora do nosso país como um caminho e uma alternativa de desenvolvimento. Hoje, os pequenos negócios representam 98% da força produtiva brasileira. Os empreendedores individuais vêm conquistando cada vez mais direitos e cada vez mais espaço na nossa economia. E, quando a gente fala de economia criativa, a gente sabe que grande parte desse cenário também se reflete nesse setor. O negócio do Sebrae é estimular negócios. Então, na medida que a gente reconhece essa diversidade brasileira como um eixo de competitividade, a gente está também criando um novo jeito de cumprir a missão que o Sebrae, assim, se propõe. A gente acredita que um dos grandes desafios que hoje a gente tem na mão, ontem a gente teve com a equipe do Sebrae Rio de Janeiro discutindo essa questão, a Cláudia Leitão esteve com a gente lá discutindo isso, é fazer uma ponte entre os setores tradicionais da economia e os atuais setores da economia criativa. Entender a forma como esse encadeamento produtivo se dá efetivamente é um desafio desse momento que a gente vem vivendo. Se os negócios tradicionais não entenderem a força que os negócios da economia criativa têm neles próprios hoje, certamente eles também vão morrer. Então, quando a gente fala desses setores, é importante que a gente construa políticas onde esse encadeamento produtivo pode se dar. A moda influencia a indústria têxtil, a arquitetura influencia a construção civil, o design influencia móveis, como a gente ouviu aqui, logo hoje na abertura do evento, como influencia o setor automotivo. Então, todos esses setores, música, artes visuais, enfim, cada um dos setores hoje da economia criativa está diretamente relacionado a algum outro setor da economia tradicional. E, por isso, o SEBRAE, cada vez mais, vem definindo um caminho de atuação com esse segmento. A gente entende que tem um novo paradigma aí, um novo paradigma de produção, efetivamente, hoje estabelecido, e que a gente precisa entender os impactos que isso tem para a nossa sociedade. E daí o observatório tem um papel fundamental. O Observatório Nacional e os observatórios estaduais vão poder nos auxiliar nessa tarefa de produzir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados sobre o impacto da economia criativa na macroeconomia brasileira. Então, é importante que a gente se consolide. Quero dar os parabéns a toda a equipe da Cláudia, que fez isso acontecer. Desde que eu cheguei, foi uma das equipes que eu mais tive contato, que a gente já pôde conversar um pouquinho. Então, os parabéns nesse sentido. O nosso acordo, o SEBRAE e o MINC, já é um acordo estabelecido desde 2010, e o observatório é uma das ações que a gente efetivamente vai poder contribuir de uma forma bem ativa na produção de dados e na construção desse caminho que a gente tem pela frente. Eu não tenho a menor dúvida de que quando a gente fala em economia criativa, a gente fala na sustentabilidade econômica do nosso país. E é por isso que o SEBRAE está com todos vocês nessa investida. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. E a gente continua junto. Obrigada a todos. Dando continuidade à cerimônia, para ouvirmos uma breve saudação, passaremos a palavra para o senhor professor Guilherme Mello, diretor de Ciências Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Bom dia a todas e a todos. Para mim, é uma satisfação estar apresentando o CNPq nesse ato. Primeiro, só uma correção, mas é porque não cabia aqui, então ficou diretor de Ciências Humanas e Sociais. Mas, na verdade, a minha diretoria é um pouco mais ampla, é a diretoria de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais. Já é um desafio, é por isso próprio, não é isso? Até brincaram comigo quando eu cheguei. Eu, por acaso, sou engenheiro, mais ninguém é perfeito. Então, satisfação muito grande, doutora Cláudia Leitão, em nome do professor Glaucio. Ele pediu explicitamente que eles me mandou uma mensagem, ainda agora, para eu ser bem efusivo, vamos dizer assim, com essa parceria, ele está muito satisfeito, em nome do CNPq, parceria com vocês, estou muito satisfeito dessa parceria. O CNPq, obviamente, tem muitas parcerias, a gente tem 61 anos, a história da pesquisa científica do Brasil, vamos dizer assim, ou da história científica, se confunde com a do CNPq e com a da Capes, desde 51. E, desde aquela época que a gente dá bolsas e participa do desenvolvimento, eu gostaria de ressaltar, chamar a atenção das parcerias mais recentes, uma com a CEPIR, e outra com a SPM, de promoção da mulher, e agora, como chefe da cultura, a gente já, pelo que eu pude observar, hoje cedo lá, a gente andou procurando, a gente já ensaiou algumas vezes as parcerias com o MINK, através do IFAM, mas nunca conseguimos efetivar, e agora estamos efetivando, já estamos aí com 5,4 milhões já alocados para gastar, e vamos, e faremos da melhor maneira possível, permitindo os meios que a pesquisa científica na área sejam feitas em todo o Brasil, com muito interesse de todos. Gostei de ver também que o site já está sendo lançado também, até me atreveria a dar uma sugestão já, olhei muito rápido, mas acho que podia ter um linkzinho, porque fui falado aqui muitas vezes, você falou muito bem, da preocupação de ser internacional também, talvez já naquela, no início pudesse ter um link com alguns sites interessantes, internacionais da área, acho que é uma coisa interessante. E a gente tem, desde o ano passado, por demanda, vamos dizer assim, da nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, a gente está participando, junto com o MEC, com o MCTI, o nosso ministério, C, Tecnologia e Inovação, junto com a CAPES, no chamado Programa Ciências Sem Fronteiras, que, basicamente, as preocupações são essas, de nível nacional, e acreditamos que consigamos também encaixar, vamos dizer assim, algumas dessas atividades nossas, com certeza, isso aí. Porque tudo que for diversidade cultural, sustentabilidade, inovação, inclusão social, obviamente, é de interesse de vocês, é de interesse do CNPq, e é de interesse do Brasil. Muito obrigado. Dando continuidade à cerimônia, para ouvirmos uma breve saudação, passaremos a palavra para a senhora professora doutora Dulce Tâmara da Rocha da Silva, pró-reitora de extensão da Universidade Federal da Bahia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, especialmente a Cláudia Leitão, admirável Cláudia Leitão, que chega lá e conquista, já não precisa mais ficar tão sentida, já é a nossa secretária de Economia Criativa, e os demais membros, eu cumprimento com carinho. Eu estaria aqui como pró-reitora de extensão nesse encontro, mas nessa mesa eu estou representando a reitora Dora Leal, que por uma agenda pré-estabelecida não pôde comparecer. Mas pediu que eu falasse da alegria da Universidade Federal da Bahia de estar iniciando essa parceria, esse importante projeto que é o Observatório Definitivo, como disse a ministra, e é importante que a gente esteja com ações definitivas que permaneçam, que continuem, que sejam políticas que passem de um governo para outro e que permaneçam, que possam contribuir eficientemente para o desenvolvimento do país. Nós temos vivido na Universidade Pública um momento muito interessante de reestruturação. Estivemos, a Universidade Pública Brasileira esteve até o ano 2002 num total sucateamento. Foi salva pelo Lula, foi salva pelo Reúne, quando o governo federal, o Lula apresentou um projeto importante de reestruturação das universidades públicas. Nós tivemos uma ampliação extraordinária. Só para dar um exemplo, a Universidade Federal da Bahia tinha, há 200 anos, que nós existimos, nós tínhamos 20 mil alunos até 2002. Hoje, de 2003 a 2012, nós estamos com 40 mil alunos, dobrou o número de alunos. Mas o mais interessante desses 40 mil alunos é que de uma cidade como Salvador, que 80% é de negros, 20% de brancos, a universidade tinha 75% de brancos e 25% de negros como alunos. Hoje, a Universidade da Bahia tem 85% de negros e 15% de brancos. Então, essa correspondência à sociedade é da maior importância. Eu quero dizer isso, que algumas coisas soam como pequenas revoluções, como mudanças profundas. Eu acho que o observatório vai ser isso. Vai ser um salto de qualidade, uma mudança profunda para se entender a cultura brasileira e saber a importância da economia criativa. E sermos parceiros desse momento é uma alegria, porque restaura, dá possibilidade, dá instrumento para que a universidade cumpra aquele papel fundamental de vetor de desenvolvimento social. O Boaventura e o Nalmar dizem coisas sobre atividade de extensão que parecem que se batem, que são incoerentes. O Boaventura diz que a atividade de extensão vai chegar o momento que não haverá mais atividade de extensão nas universidades. Ele justifica, dizendo que estaria tão imbricado a ação extensionista, a universidade voltada para a sociedade e sua ação de ensino e de pesquisa estaria tão aderente que não haveria essa distinção. Já o professor Nalmar diz que extensão é a única função básica da universidade. Por quê? as várias, ensino você pode ter em várias escolas, privadas, etc. Pesquisa, temos vários centros de pesquisa, mas a extensão só é a universidade. Então, é incoerente? Não. É a importância da extensão, mas o que é extensão? Esse diálogo com a sociedade, o momento, a possibilidade de produzir estudos e que é TNUC, aqui e agora, estudos da realidade do momento. eu acho que esse observatório vai ser uma contribuição enorme também para essa ação de estar junto à sociedade e de contribuir para o desenvolvimento do país, para as universidades públicas. Então, eu só tenho de agradecer, quero dizer, da satisfação, nós temos das mentes brilhantes da minha universidade, o Migueis e a professora que está aqui presente e que sei que contribui muito e a amiga querida, mas que também é um intelectual, que tem contribuído desde que esse ministério venha, eles têm contribuído, eles pensam profundamente, desde que o Ministério da Cultura deixou de ser a cereja do bolo, como dizia Gilberto Gil, eles têm contribuído e esses avanços, é importante o papel da Isaura Boutelho e Migueis. Eu, mais uma vez, agradeço e digo para meus colegas, para os reitores de extensão, que vamos lá avançando. Obrigada. Dando continuidade à cerimônia, para ouvirmos uma breve saudação, passaremos a palavra para o senhor Paulo Sérgio de Carvalho, presidente da Escola Nacional de Administração Pública ENAP. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento especialmente a Cláudia e a todos os colegas da mesa, que mostram uma parceria muito significativa, constituída em torno de tema tão relevante, então, isso faz com que nós da ENAP estejamos plenos de alegria, de estarmos aqui neste momento como acolhedores. Eu digo, às vezes, que a ENAP funciona como uma espécie de encruzilhada das políticas públicas, onde a gente cruza, faz mixagens e misturas aqui, então, para nós, muito enriquecedor ver a política pulsando, ver a construção do futuro. Então, Cláudia, eu quero só agradecer muito por vocês terem privilegiado da ENAP de vir até aqui fazer esse momento que eu acho que simbolicamente muito importante, e a Escola Nacional de Administração Pública está nesse esforço permanente da construção do conhecimento, da inovação, temos há 16 anos o Prêmio Inovação na Gestão Pública, e eu acho que tudo isso conversa demais. Semana passada, sexta-feira passada, aqui estávamos concluindo o Encontro Nacional da Rede de Escolas de Governo, então, aqui, rede, colaborações, articulações, pesquisas, extensão. Então, eu estou, assim, deveras, muito feliz e muito emocionado, e desejando todo sucesso à sua secretaria, que é um elemento importante para a construção dessa política, e a certeza de que esse Observatório Brasileiro da Economia Criativa será um instrumento extremamente importante para o povo brasileiro. parabéns e muito obrigado. Dando continuidade à cerimônia, passaremos a palavra para a senhora Cláudia Leitão, secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Bom dia. Eu vou tentar falar sem fazer aquele barulhinho aqui, falar mais longe, mas eu falo alto, o professor fala alto, né, e é facilmente compreendido, senão não é bom, professor. Bom, agradecer a presença de todos nessa manhã tão importante para nós. Paulo, obrigada por nos abrir sua casa, não podíamos começar um Observatório num lugar mais sugestivo e mais simbólico. A Escola de Administração Pública, nós somos aqui todos apaixonados pela formulação de políticas, mas preocupados, como a Presidenta Dilma, com os desafios da gestão. Grandes desafios importantíssimos, temos que formar gestores nesse país, né, gestores republicanos, gestores inventivos e criativos, como dizia Celso Furtado. Ele falava de criatividade não somente como produto, mas como também capacidade de gerir. Visão gestora, visão criativa de política, política pública de cultura como política social, não é? Então, essas visões de Celso Furtado vêm nos acompanhando, vêm nos acompanhando ao longo dessa nossa caminhada. Eu estava aqui ouvindo o diretor do CNPQ e pensando, ele tem 61, nós temos zero, a gente nasceu hoje, não é? A Secretaria da Economia Criativa festeja aqui seu nascimento. E nada é por acaso, não é? A vida é mesmo a arte do encontro, não é? Eu estava pensando que hoje eu ia festejar somente o Observatório tão brilhantemente aqui, conduzido e liderado pela equipe do diretor Luiz Antônio. Diretor, sente aqui do meu lado, né? Essa festa é sua, essa festa é sua. Eu vou dizer para vocês que esse sim, vou dizer que é o diretor do CNPQ, ele tem um nome enorme, ele hoje é concursado do IBGE e cedido do IBGE do Ceará ao Ministério da Cultura. O nome da diretoria dele, do IBGE, é quilométrica e eu não conseguiria repetir, mas isso prova que o Luiz Antônio está no lugar certo, porque hoje ele é um quadro do IBGE liderando a Conta Satélite da Cultura dentro do Ministério da Cultura, reunindo uma série de pesquisadores, de formuladores, enfim, eu penso que essa Conta Satélite é o exemplo também de uma ação definitiva, Dulce. A gente tem aí nessas pequenas coisas subterrâneas. O Brasil é um país interessante, um país com celular demais e saneamento básico de menos, não é? E aí a gente pensa sobre pesquisa, sobre estudos e pesquisas, é um saneamento básico, não é? Fundamental, não aparece, não sei se dá voto, não é? Mas eu estou muito orgulhosa dessa manhã, porque eu sou uma professora, eu sou uma professora, uma pesquisadora, uma orientadora de trabalhos científicos, e venho de um programa de pós-graduação em políticas públicas e sociedade e lidero, liderava um grupo de pesquisa sobre a economia criativa na minha Universidade Estadual do Ceará. Então, é desse lugar que eu me sinto especialmente feliz, porque é, na verdade, o que eu sou. Eu sou uma professora, mas gosto de gestão e, de vez em quando, acabo não resistindo e aceitando convites, não é? Estapa Furtes, a ministra Ana de Holanda resolveu fazer esse convite maluco de me convidar para, de novo, voltar para a gestão pública. Eu que disse lá no Ceará que nunca mais voltaria, que eu ia voltar para o meu lugar e estava de malas prontas para a Austrália para fazer um pós-doutorado. E não é que eu aceitei, mas eu só aceitei porque eu estou em boa companhia. Eu trouxe para perto de mim muito rapidamente, assim que pude, assim que cheguei aqui, porque foi uma chegada aos tropeços, eu só realmente virei secretária da Identidade e Diversidade, não sou mais, graças a Deus, não é? Eu tomava ali o nome da secretária Márcia Rollenberg, que hoje liguei para ela há pouco e disse bom dia, secretária da Identidade e da Diversidade. Quem está ligando é a secretária da Economia Criativa, não é? Então, isso para dizer que nós fizemos um longo caminho do ano passado, desde o convite da ministra, eu me tornei colaboradora eventual do ministério, no meio desse caminho eu andava pelo Brasil, sozinha, falando de uma área nova, não é? E as pessoas me perguntavam, mas o que é isso mesmo? O que é essa economia criativa? E eu dizia, olha, o nome, honestamente, não me interessa muito, mas eu sei onde ela está e também sei o que ela não é. Talvez seja o bom começo para começarmos a falar dela, não é? Eu gosto da palavra criatividade porque ela foi, na verdade, muito trabalhada pelo professor Celso Furtado e é isso que me deixa feliz, não é? E fico mais feliz ainda porque, como uma série de coincidências, não é? Ontem eu recebia, exatamente, de Rosa Furtado, os ensaios sobre cultura e o Ministério da Cultura que acabaram de sair, vão ser lançados ainda, não foram lançados, mas vamos lançar esse livrinho que é uma pérola. Nós temos aqui toda a reflexão do professor Celso Furtado enquanto ministro da cultura, as políticas de cultura do ministro Celso Furtado e esse livro me chegou com um cartão carinhoso de Rosa Furtado dizendo, vamos lançá-lo em parceria com o MINK, não é? Eu fico muito feliz com isso também. O homem é um animal simbólico, a Secretaria da Economia Criativa e uma secretaria que trabalha com o simbólico, não é? Então, quando nós procuramos no ano passado, Rosa Furtado e a convidamos para o lançamento do plano da Secretaria da Economia Criativa, eu fiquei muito feliz porque ela me disse uma única frase, eu acho que é a volta do Celso para o Ministério da Cultura. É uma responsabilidade enorme, não é? Eu não sei se é a volta, acho que ele nunca deveria ter saído, não é? Mas penso que, de uma certa forma, queremos dar e reconhecer e tributar ao ministro Celso, ao Cepalino Celso, ao pai do BNDES, ao pai da Sudene, não é? O lugar justo que também ele ocupa nesse quadro fundamental, não é? Onde há ministros, não é? Que realmente marcaram, como marcou, certamente, as políticas de cultura do Brasil, o ministro Huberto Gil, não é? Então, nós temos aí uma responsabilidade muito grande com esse ministério, com Gustavo Capanema, não é? Com grandes nomes, um tempo em que o ministro Celso Furtado era ministro e que ele sentava com colegas secretários de Estado e entre eles estava Darcy Ribeiro, não era pouca coisa, não é? Estamos falando de gente gabaritada, estamos falando de uma discussão de cultura, num momento que até a imprensa dizia, mas ministro, ministério da cultura com um país onde há fome e precisa, não é? E Rosa Furtado diz, pois é, e Celso chegou para dizer que precisa sim e é por isso que tem que ter ministério da cultura, porque política de cultura é política social, não é? É resgate de cidadania, não é ênfase à autoestima, não é? É uma compreensão de que cultura tem transversalidades, que cultura deve culturalizar outros ministérios. Nós temos uma ambição e um atrevimento, não é? A missão da Secretaria da Economia é deslocar essa discussão do Ministério da Cultura para o âmbito das discussões sobre desenvolvimento. Ontem eu estava no SEBRAE, eu tenho andado no Brasil e as pessoas têm dito, e que bom que o Ministério da Cultura é o lugar da polifonia das vozes, é o lugar da volta, não é? Do reconhecimento de que conflito é importante. Nós não estamos aqui para definir ou estabelecer dogmas ou modelos, mas queremos provocar. O professor Celso Furtado provocava, não é? E provocou muitas vezes, me dava vontade aqui de ler para vocês, mas eu não tenho tempo, mas imaginar que quando ele esteve exatamente dando uma aula e foi uma conferência do primeiro encontro nacional de política cultural, que ele participou em Belo Horizonte, no dia 23 de abril de 1984, não é? Ele nos dizia algumas coisas muito importantes e que tem sido alvo aí das nossas reflexões na Secretaria da Economia Criativa. Ele diz, por exemplo, que é muito importante, ele diz o seguinte, ao Estado cabe mais do que abrir espaço para que atuem as forças do mercado. Ao Estado, eu repito, cabe mais do que abrir espaço para que atuem as forças do mercado. Tarefa não menos importante é introduzir modificações estruturais que corrigem a tendência à concentração da renda e da riqueza. Tarefa grande que o professor Celso Furtado morre sem ver. Nós ainda temos um grande Brasil apartado. Nós ainda temos altos índices de concentração de riqueza, embora sejamos a sexta economia do planeta. Vejam que tarefa Hercúlea temos a desenvolver. Ora, diz o professor Celso Furtado, o que chamamos de política cultural não é senão um desdobramento e um aprofundamento da política social. Então, temos uma tarefa de inclusão social. A economia criativa vem dentro do Ministério da Cultura com esse, assumindo esse desafio. Minha equipe valorosa, não só são sete não, o Saron foi um pouco injusto, é um pouco maior também, mas é pequenininha, mas é pequena, mas é atrevida. Nós acreditamos que o desenvolvimento é, como disse Celso Furtado, a expressão final da capacidade criativa de uma sociedade. É interessante porque eu estava pensando sobre a palavra observatório, eu tenho um amigo que diz assim, ah, mas o observatório só observa, e cria, devia ser criatório. Quem sabe se o nosso observatório, Luiz Antônio, não será um criatório também. Um lugar da imaginação, um lugar do risco, um lugar de se pensar novas tecnologias sociais para um país que é um celeiro de tecnologias sociais. O Brasil inventa formas de viver. Todos os dias, segmentos criativos, criativos brasileiros em todo esse país estão inventando formas de lidar com o mercado, de criar mercados, de sobreviver dignamente, de sustentar famílias com a cultura, com os segmentos criativos. Tecnologias sociais, a gente poderia ser um destino turístico no mundo só para que os estrangeiros viessem conhecer o que nós somos capazes de inventar. E nós estamos encantados. Estamos há um ano e meio, quase um ano e meio nessa tarefa junto ao MINK e todo dia que eu viajo por esse Brasil eu descubro uma coisa nova e me encanta o que eu vejo. Não me interessa se a economia é da cultura, se ela é criativa, nós estamos falando de desenvolvimento. se eu tivesse que mudar o nome dessa secretaria já é muita audácia porque ela foi criada hoje com o diário oficial não vai dar para mudar mas seria a secretaria de desenvolvimento de um novo desenvolvimento. Acho que o MINK tem essa tarefa cultura como eixo de desenvolvimento e isso só acontecerá com o Paulo Miguez com o Zé Márcio Barros com o Isaura Botelho com os professores reitores com os parceiros fundamentais com a CAPES com o CNPq com os meus amigos da rede de políticas culturais temos hoje o professor Albino Rubim secretário de cultura professor pesquisador 1A do CNPq nós temos na verdade também hoje uma massa crítica um grupo de pessoas que estão muito vontadosas e que querem contribuir numa perspectiva conceitual. Quando eu aceitei o convite da ministra Ana de Holanda a grande razão de ter aceito esse convite era de dizer então nós vamos criar algo novo nós vamos poder criar algo novo isso significa não copiar modelos o professor Sosfurtado nos diz aqui com muita prudência cuidado com as cópias dos modelos importados o Brasil precisa produzir originalmente o seu próprio modelo nós temos capacidade disso nós já não sofremos de baixa autoestima ele dizia temos aí uma classe média e é incrível como é tão profético tudo que está escrito nesse livrinho sobre a produção intelectual de Sosfurtado há 30 anos atrás há 25 anos atrás e ele diz assim tem uma classe média que está nascendo aí mas essa classe média precisa se empoderar e se apoderar da sua própria cultura nós precisamos também trabalhar essa marca e essa força da cultura brasileira nas universidades estrangeiras e nós estamos falando na criação com a CAPES de uma cátedra de professores que vão falar de cultura brasileira porque hoje as empresas que vêm para cá hoje os cientistas de ciências exatas que trabalham em áreas biológicas e nanotecnologia perguntam lá na CAPES mas a gente não sabe nada do Brasil e a gente quer tanto entender esse país o professor Sosfurtado entendia que não era possível se fazer política pública de se crescer com a universidade sem se trabalhar também essa força e essa complexidade dessa nossa cultura brasileira nós resolvemos nomear essa uma cátedra que ainda vamos criar de raízes do Brasil é uma homenagem indireta muito justa a um grande brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda que vem a ser pai da ministra Ana de Holanda talvez nada disso seja realmente uma grande casualidade talvez forças se reúnam para que nós possamos retomar também numa dimensão nacional uma presença maior dos nossos intelectuais acho que estamos calados demais acho que precisávamos estar falando escrevendo mais sobre esse momento em que nós podemos muito mais do que somente apostar na diminuição de impostos para a compra de carros e de linha branca podemos mais temos que apostar num outro modelo econômico temos que incentivar e na verdade favorecer um mercado de outros bens que nós estamos chamando de bens criativos há uma expectativa do mundo em relação a esse Brasil criativo acreditam também esses países eu estive há um mês atrás no Catar pela primeira vez eu fui a Doha para o encontro da UNCTAD sobre a economia criativa vamos traduzir o relatório da UNCTAD que só existe em inglês e em suporte eletrônico em espanhol mas por que é que a economia criativa não fala em português será que não temos um lugar para ocupar numa liderança com a África com os países da CPLP com a Unilab que vem aí como a Universidade Luso Afro Brasileira que tem hoje já também sede no Ceará e na Bahia nós temos um lugar para ocupar nesse mundo onde o Brasil aparece episodicamente informações episódicas sobre o Carnaval informações episódicas sobre a música do Tecnobrega no Pará há muito mais há um mundo subterrâneo e a gente sabe que a gente pode levantar essas informações há dados secundários espaços o observatório se propõe inicialmente de reunir o que já foi produzido porque também somos uma às vezes o próprio Ministério da Cultura e outros Ministérios produzem pesquisas importantíssimas e depois elas desaparecem não se sabe para onde elas foram e foi dinheiro público que foi investido em trabalho eu torço muito para que o Brasil consiga realmente nas suas práticas políticas e de gestão dar continuidade a um saneamento básico da pesquisa brasileira que nós possamos não perder mais as informações já adquiridas o esforço de levantamento de mapeamentos os trabalhos que foram feitos desde a época que Miguez era secretário de políticas culturais do Ministério da Cultura e na gestão do ministro Gilberto Gil temos que retomar o trabalho de Isaura fundamental à frente da Munique da pesquisa municipal de cultura o trabalho do IBGE que agora junto conosco retoma essa parceria para a construção da conta satélite são tantos os desafios de uma secretaria do desenvolvimento sem os intelectuais sem os pesquisadores essa tarefa não pode ser exitosa nós sabemos disso temos uma secretaria que quer ter uma inteligência a secretaria da economia criativa é formada de um grupo de valorosos funcionários liderada por dois professores mestres das universidades estadual de Ceará Luciana Guilherme Luiz Antônio Luiz agora no IBGE enfim somos fomos juntos para a Austrália para conhecermos um modelo de desenvolvimento a partir da cultura tínhamos um grupo de estudos na minha casa e nos reunimos os três todos os sábados lá com um café e uma tapioca para lermos uma bibliografia de economia criativa que está toda em inglês professores nós temos que traduzir para o português né temos que chegar com essas informações nos dirigentes de cultura nós temos que tratar essa transversalidade de uma forma fundamental os institutos de pesquisa que hoje são de uma certa forma coordenados pelo IPEA né nós precisamos reunir esses institutos a estados brasileiros que não tem institutos de pesquisa como é que esses estados podem formular políticas se não tem institutos de pesquisa eu imaginava na minha santa ignorância que todos os estados do Brasil tinham institutos de pesquisa não é verdade então nós temos que trabalhar sim para com metas objetivas e concretas como dizia o Luiz Antônio nós temos que até 2014 começarmos e pormos na rua essa locomotiva porque se o Brasil não fizer o Brasil governo a sociedade já está fazendo e eu não queria que a sociedade né ela precisa de nós porque nós temos um papel nos marcos regulatórios nós temos um papel na desconcentração dessa 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 economia que se não tiver a presença do estado vai se concentrar nós não somos a secretaria das indústrias culturais as indústrias eu tenho dito elas não precisam de nós elas fazem seus lobbies no congresso nacional nós acreditamos no papel do SEBRAE nosso parceiro fundamental no micro e no pequeno empreendedor criativo nós acreditamos que temos aí uma tarefa muito interessante de construirmos um modelo de desenvolvimento que a gente honre Celso Furtado que a gente honre os ministros de cultura que passaram por esse ministério e que a gente faça um ministério que pense o Brasil para os próximos 20 anos nós temos que pensar no mínimo para os próximos 20 anos qualquer planejamento não pode pensar menos do que duas décadas temos uma tarefa somos o ministério das artes e da cultura somos o ministério do desenvolvimento do Brasil muito obrigada você acompanhou a reapresentação do lançamento do observatório brasileiro da economia criativa por meio da internet a população vai poder acessar dados sobre as cadeias produtivas setores modelos de negócios e publicações da economia criativa que são aquelas atividades que tem como principal recurso produtivo a criatividade e o capital intelectual e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR e a TV do governo federal Região e aí e aí e aí e aí e aí e aí